Oi, estou de volta, mas não ficarei muito ativo com o meu canal, pois só posto vídeo sobre o meu jogo, mas hoje será diferente. Dessa vez vamos falar, ou melhor, analisar um dos jogos que mais me diverti até hoje. Esse jogo se chama Blockled. Para você que só fica vendo animes, memes da Sam, Treta News, Felipe Neto ou outros cânceres da internet, você provavelmente não sabe que o jogo é esse, não é? Ele fala sobre o Blockled determinadamente... ou não? Blockled é um jogo sandbox, mundo aberto, multiplayer, com vários modos de jogo, como speed kart, rampage... Só consegui pensar nesses, mas não tem problema. Enfim, acabando com a enrolação, vou colocar uma música para combinar, ou não, um vídeo, assim colocado, iremos começar a análise. Opa, música errada! Primeiramente, iremos falar sobre os gráficos. Os gráficos do jogo são uma merda quando você deixa tudo no mínimo. Porém, quando você deixa tudo no alto, o jogo fica muito bonito. Pelo menos pra mim, não sei pra vocês. E o bom dos gráficos do jogo é que quando você for jogar com o seu PC da Xuxa, não importa se você colocar tudo no alto ou no mínimo, seu PC vai rodar o jogo mesmo assim, mas lagando, obviamente. Então recomendo só jogar com as sombras no mínimo e o resto no alto. Os Game Mods do jogo são Speed Kart, Party DM, 2Ship DM, Rampage, Custom, Tribute, Blockhead, Ruin Christmas e outros que não irei se tá aqui porque é meio chão. Desses 7 Game Mods, o Speed Kart e o Kirsten são os melhores. O Kirsten é um Game Mod onde você pode customizar, addons, músicas e muito mais. Já o Speed Kart é um Game Mod de corrida. E engraçado é por causa das físicas. Aliás, falando em física... Vamos falar das físicas. As físicas do jogo funcionam, outras vezes são bugadas, outras são absurdamente bugadas. Mas em um sentido bom, engraçado. Imagina só, você está em um carro... E você vê uma pessoa com um hoverboard. E o que você faz? Você tenta atropelar ela. E é jogado pra longe na velocidade da luz. Coisa comum do dia a dia, né pessoal? Brincadeiras a parte, esse negócio de física bugada, te jogar na velocidade da luz e tal... Parece ser meio idiota, né? Mas consegue ser engraçado e divertido. Música Usados desses jogos são infinitos. Na verdade não são, mas há bastante coisa. Você pode baixar os addons nesses sites. Return to Blockland, Blockland Glass e Blockland Forum. E não, o jogo não tem Steam Workshop. Também não sei porquê. Tem addons de armas, itens, ferramentas, blocos, músicas, sprays de cor, rosto e até mesmo de outros jogos. Como Left 4 Dead 1 ou 2, Splatoon, Overwatch, Sonic, Minecraft, Team Fortress 2, etc. E graças a esses addons você pode fazer literalmente, ou não, tudo. Já que o jogo é livre. Ah, e os addons são muito bem feitos, porém sem muitos detalhes de modelo. Música Falando de assunto, o multiplayer desse jogo tem alguns pontos negativos. E eu irei dizer já já. Música A comunidade desse jogo é tóxica igual as outras. Só que bem pior. Bem pior. Ou não, né? Tem o do Undertale também, mas não é o que estamos falando. A comunidade está cheia de crianças mimadas. Outras são racistas, outras tem preconceito com tal coisa e tal. Antes de vocês começarem a falar. Ah, mas você também é criança. Eu sei disso. Mas pelo menos não tem a mentalidade de uma que é tóxica, né? Quer dizer... Ah, deixa pra lá. Indo pra parte do multiplayer, quase não tem ninguém jogando. Sempre são 200 ou 100 pessoas online no jogo. E os servers nem estão cheios. E o ping são de 100 a 200. A comunidade continua viva, mas perto de morrer. Música A quantidade de teclas no jogo são muitas. E isso faz o jogo ficar com uma jogabilidade ruim. A jogabilidade é muito estranha e bagunçada principalmente na hora de construir. Porém você se acostuma com o tempo. A jogabilidade e agarling. A jogabilidade é muito estranho. Música Música O que é isso? 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 O que é isso?